Nessa vida, você viveu a nossa história. A Show de Ramos te agradece. O tema é você. Esse rapaz fez 32 temas na Show de Ramos. Foram 32 anos de Show de Ramos. Então escolhemos 11 temas. Não tem como colocar 32. Espero que vocês gostem. E avisando ao público, o pessoal que é anti-flamengo, nós perdemos uma batalha. Não perdemos a guerra, não. O cheirinho continua, hein? Uma vez flamengo, sempre flamengo. Pode soltar, DJ. A imortal Show de Ramos é incondicional mais um ano que a alegria nós começaremos a nossa aventura falando da festa joaninha. É a quadrilha A festa joaninha chegou aqui no Brasil no século XXVI. É uma festa popular que se realizou em Portugal e Espanha. Chegou aqui no Brasil no século XXVI trazido pelos português que após a colonização ela faltou te chamar festa junina mas ela chegou no Brasil como festa joaninha. Então começa a nossa festa joaninha e vai começar a nossa festa joaninha. aguarda por santa vida a nossa alegria surgia noites frilhas de zúdio e festas unidas também peça atenção jurado batata doce aipina fogueira balões enfrentando os céus nos arraiais quadrilha tradição balões que nos céus se entrelaçam olha a dessa sentimento calor vidas urbanas que passam saudades meu bem saudades dos velhos tempos que não voltam mais brincadeira de ciranda na fogueira com a pureza daqueles casais aquele balão que está lá no céu é do meu coração não é só de papel ele é fruto do amor que foi na minha vida ele é hoje a saudade da felicidade balão do amor balão da vida nosso senhor abençoa sua subida se estáis no céu é aí que vai ficar essa luz que te levou outras luzes alcançou que irão te iluminar sempre vocês não cantam não se gostar despedindo respeito igualdade é nosso direito enfatia amor proteção isso é chão de ré mãe pra trazer o guião vamos começar barizado agençou é agençou não agençou 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 ressiva agençou É o grito que faz me nascer A esperança de quem é que é O melhor sangue deve viver É o seu jeito de plantar o amor A alegria que a gente passa É o grito que faz me nascer A esperança de quem é que é O melhor sangue deve viver É o seu jeito de plantar o amor Com uma chama de lima fogueira A alegria que chegou